Convidava-vos para verem, compreendo que não queiram, mas já agora tem que ser, mais um bloco de tesourinhos de experimentos que foram descobertos nos arquivos da RTP pelas mãozinhas de porco de José de Oquintela. Bom dia, tal como prometido, ontem, hoje vamos apresentar novamente o restaurante do Borrote que está na Pontinho. Hã? Isto é que é um cozinheiro à séria. Olhar fixo, poucas palavras, tal como prometido ontem. Ele nem se lembra quando é que prometeu. Foi ontem, foi há duas semanas. O que é que interessa? Provavelmente até estava bêbado. Há homem e queira melhor sítio para cozinhar do que um restaurante chamado Barrota Tiçado na Pontinha. A coisa como deve ser. Não é que há como estes novos cozinheiros afrancesados, há aí a cozinha de fusão, há aí as moléculas, os vestidos de cor de... Esqueçam. Não, é um homem como deve ser. É com este homem que eu quero aprender a cozinhar. Vamos a isso. Um prato tipo alentejano. Hoje é o dia da sopa de cação alentejana. Uma sopa tradicional alentejana que pôs tudo. Hã? De onde? Que região do país? Não apanhei. Era atrás dos montes? Ah, caraças. Espero que isto não haja mal. Bom, já que já tenho, tudo, coiso, uma série também de outras coisas, um recipiente, uma luvinha. Estou pronto para começar. Vamos a isso. Que, por tradição, a penura na minha zona se cobre... Hã? Problema da minha zona? Tradição, a penura na minha zona se cobre... Não ouviu. Tradição, a penura na minha zona se cobre... Continuo sem perceber. Tradição, a penura na minha zona se cobre... Hã? Não faz mal. Vamos seguir. Portanto, o Igor Sush pôs para dentro de um tacho... Hã? O que é no tacho? O Igor Sush pôs para dentro de um tacho... Não percebe. Para dentro de um tacho... Ah, que feliz. Também não há de ser isso que vais tragar a receita. Desfaz-se a farinha com uma farinha mágica e mete-se nesse tacho sempre mexendo. Um... Portanto, vai sempre mexendo para a farinha não engrossar, não ficar tipo caroços. Para não engrú, para não ficar grô, para não criar caroços. Estão a ver? É másculo, mas é um cavalheiro. E não quer ser ordinário dizendo engrossar. Muito bem, chefe. Vamos continuar a cozinhar. Grossos. Portanto, um dos pratos... Uma das coisas desta sopa é que tem que sobe. Um dos quê? Um dos pratos... Uma das coisas desta sopa é que tem que sobe. Ah, segredos. Claro. Estão segredos de culinária. Por isso é que o chefe diz... Não se percebe nada. Não vai isto cair nas mãos erradas. Muito bem, chefe. Estou a perceber. Eu não conto a ninguém e se contar a alguém a seguir... Matas. O sopa é que tem que estar sempre a mexer com uma colher de pau para ter a farinha e não engrossar. Tanto duro. Engrossar? Oh, chefe. Então, depois de eu ter estado a defender, vai-me dizer engrossar. Engrossar. Se morde em narice. Não consigo misturar-te com comida. Ah lá. Toca acabar isto que eu... Já cheiro. Já cheiro a minha sopa de cação. Mas... Vocabulário. Coisinha mais... Não queria a sensação. Está bem? Ferver. Vai-se mexer novamente até... Sempre com uma colher de pau até ferver, até cozer o cação. Uma das coisas do cação. O cação, como é um pêro. Hã? Uma das coisas... O quê? Uma das coisas do cação, como é um pêro. Um calçadão. O cação. Uma das coisas do cação, como é um pêro. Não. Não consigo. Eu não... Eu não consigo perceber o que é que diz este cozinheiro. Aliás. Faz-me lembrar alguma coisa. Mas já vi isto em algum lado. Ah. Mede-se o vinagre. Mede-se o vinagre. O gosto que cada pessoa mete ao seu gosto. Não gosto de mais vinagre, não gosto de mais vinagre. Normalmente é uma sopa que leva bastante vinagre. É bastante vinagre que é para desenjoar. Mas deste, nesta embalagem, posto desta maneira, e isto desenjoa, então qual é o vinagre que enjoa? Hum? Chefe, faz mal se eu não puser isto na minha. Hum? Pode ser? Eu responsabilizo-me. Então vá, até já. Depois, para servir a submodicação, convencer para um alentejano e supamente duro, se for um bico. O quê? Duro? Supamente duro, se for um bico. Não percebo. Supamente duro, se for um bico. O que eu não sei perceber? Isso. Supamente duro, se for um bico. Não ouvi. Supamente duro, se for um bico. O quê? Supamente duro, se for um bico. O borde a se sentir? Isso. Supamente duro, se for um bico. Chefe. Esqueça. Depois de doutor o vinagre estar a ferver, ver se o cação está cozido, a sopa de cação está pronta. Ah, sim senhor. Está uma sopa gira. É que a mim, vê um misto. Capaz que me tenha falhado alguma instrução. Então devia ter mesmo posto o vinagre. A sopa de cação está passada. Portanto, isto foi a sua sugestão para hoje, foi a sua bodecação. Para amanhã, apresente uma nova sugestão de Pataniscas. Doutor. Pataniscas? Sim senhora. Mas amanhã, trago um tradutor. Vá lá. Afinal, esta cação está bom. Aplausos. 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 Aplausos.